A ecologia de estradas é o novo ramo da ecologia que surgiu da necessidade de estudar os efeitos das vias dos hábitats onde são inseridas. Tomando um ponto de vista regional, o sul apresenta a segunda maior taxa de atropelamentos no país, perdendo apenas para a região sudeste. Enquanto isso, o norte apresenta as menores taxas, provavelmente por não existirem muitos estudos realizados na área. Em todo o território brasileiro, são mortos por atropelamento em estradas aproximadamente 15 animais por segundo, 1 milhão e meio por dia e em torno de 50 milhões por ano. Esses números, tão assombrosos, são compostos na sua grande maioria por atropelamentos de pequenos vertebrados, como sapos, pequenas aves, cobras, entre outros. A rodovia MG 280, localizada na Zona da Mata, no estado de Minas Gerais, liga o município de Viçosa ao município de Alto Rio Doce. Possui 91 quilômetros de extensão e a maioria de seus trechos são asfaltados. É uma rodovia bastante movimentada, com a razão de um veículo a cada dois minutos, uma margem de aproximadamente 700 veículos por dia. Seus trechos são margeados por diversos fragmentos de mata, no qual vivem diferentes espécies de animais que são afetados diariamente pelo seu fluxo. São a segunda classe de animais mais afetadas pelos tráficos de veículos nas estradas. O Bantivi, assim como algumas outras espécies, são prejudicadas devido a seus hábitos alimentares que as levam às proximidades de cidades e rodovias. Sendo considerado uma das aves mais populares de nosso país, o Bantivi é um parceriforme da família dos tiranídeos, e pode ser encontrado adaptado em cidades, matas, árvores à beira d'água, plantações e pastagens. Este caracteriza-se principalmente pela sua coloração amarela viva no ventre e uma listra branca no alto da cabeça, além de seu canto, que deu origem ao seu próprio nome. O Bantivi apresenta um hábito alimentar bem variado, podendo devorar centenas de insetos diariamente, pequenos lagartos, flores e frutas, assim assumindo um papel importante na dispersão de sementes. Estes animais se reproduzem entre os meses de setembro e novembro, e o cuidado parental é uma tarefa dividida pelo casal. Para tentar diminuir estes números de mortes de animais por atropelamento, o ideal seria a implementação de corredores ecológicos nas estradas para facilitar a passagem nos animais. Estes corredores consistem em caminhos adaptados para conectar um fragmento de mata a outro, passando por cima ou por baixo da estrada. Assim, os animais podem atravessá-la livremente sem correr riscos de atropelamento, por exemplo. Uma outra alternativa fiável seria a implementação de placas de sinalização nas áreas de maior ocorrência de tais eventos, promovendo dessa forma a conscientização dos motoristas e provavelmente a diminuição do número de atropelamentos. Existem também outros meios pelos quais nós podemos contribuir no nosso dia a dia. A exemplo do sistema Urubu, que é um aplicativo de celular que foi criado para fazer registros quando encontrarmos um animal ferido ou morto. Neste aplicativo, é feito o registro fotográfico e também do local do acidente. Este registro é encaminhado para um banco de dados com informações obtidas em todo o território brasileiro e também são usadas para estudos ambientais. Devido à urbanização e também à falta d'água em nosso território, o que está acontecendo? Os animais acabam vindo da mata procurando água, que na mata está sendo escasso a quantidade de água e acabam vindo para as rodovias. Então, nós temos esse problema há muito tempo, imortalidade de animais que atravessam nossas estradas. e assim, a gente não tem visto órgão nenhum trabalhando em prol de proteção desses animais, sendo que nós moramos numa cidade universitária, onde nós temos grandes estudiosos, grandes departamentos ligados a isso, temos verbas para isso, e não tem visto trabalho nenhum destinado a essa proteção. Então, com isso, eu acho que vai acabando a nossa fauna, a nossa flora, e é lamentável. Olha, geralmente, tatuca, pivara, temos uma infinidade de animais, infinidade de animais. Agora, o gambá, parece que a gambou a mãe morreu, os filhotinhos ficam se alimentando dela, mesmo morta. Então, teve um estudante que socorreu os animaizinhos e tal, e vai destinar lá um órgão competente para encaminhar de novamente, né, a seu habitar natural. A solução seria o seguinte, nós precisamos de redutores de velocidade, principalmente nessa rodovia. Porque aqui, antigamente, era uma estrada que ligava Viçosa a Paula Cândido, hoje não é mais. Hoje nós temos aqui uma avenida, portanto, foi mudado o nome, né, é uma avenida, infelizmente, sem iluminação, o nosso dinheiro público foi usado para iluminá-la, né, mas nós estamos, não sei por que não está iluminado, e a velocidade dos veículos são além do permitido para um perímetro urbano, né, mesmo para uma rodovia, mas para um perímetro urbano. Eu acharia que se tivesse uns redutores de velocidade e fiscalização, né, e um trabalho em prol, né, de proteção desses animais, e mesmo de seres humanos, nós temos atropelamentos de seres humanos aqui nessa rodovia também, né, e não só nessa rodovia, mas nós temos esse tipo de trabalho, esse tipo de acidente acontecendo no país todo. Nós estamos em débito com eles, né, que é a natureza que nós temos, né, que foi nos dado de graça e nós estamos acabando com ela. Precisamos de mais conscientização. O que é que nós temos, né, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.